Eu tô carente sim, isso eu admito Não tem por que negar que te quero comigo Ao seu lado acordar Não tem por que negar que te quero O que é isso? Essa é a pergunta. Tchau, tchau. O que é isso? Não, não é? Não é? Não é? O que é isso?